Oi gente, boa tarde! Bem-vindos ao meu ateliê! Eu sou Mônica Crexa, tenho 54 anos e faço joias de alumínio. Os meus primeiros trabalhos com alumínio, a minha primeira pulseira foi quando eu tinha 17 anos, ainda na escola. Eu comecei fazendo, dando para as minhas colegas, até que uma me encorajou a começar a vender e nunca mais parei. Na verdade é que eu achava que eu tinha que estudar alguma coisa, foi assim que entrei na universidade, me formei, sou advogada, mas nunca curti trabalhar no escritório, nunca gostei de ser advogada, o que eu gosto mesmo é trabalhar no meu ateliê. Isso ainda mais, foi com mais força quando eu fui mãe. Eu tenho três filhos e eu senti essa necessidade de ficar perto deles, de acompanhar o crescimento deles e de trabalhar aqui no ateliê. No ano 2004, já morando no Brasil, nasce Valentina, minha filha é caçula e ela tem síndrome. Isso reforça mais ainda essa necessidade de ficar aqui acompanhando meus filhos por perto. Ela já tem 18 anos, está muito bem e ela está fazendo uma linha das soias. Esse palá foi ela que fez, que me ajudou. E então o ateliê se transformou em meu refúgio. É aqui onde eu passo a maior parte do tempo. Eu estou com meus cachorros, minha horta, pássaros, música e eu sou muito feliz aqui. Eu comecei vendendo na praia porque eu moro em russos, né? Eu comecei de forma improvisada vendendo na praia. Quando eu vi que o professor gostava, pedi ajuda com o Sebrae e o Sebrae me abriu as portas para participar de diferentes salões de negócios. Aí, no ano 2015, eu consegui participar da Fera Bichorca em Paris e isso faz com que as vendas comecem a crescer mais. A demanda foi muito forte, temos representantes na Europa, na Austrália. Então, meu ateliê cresceu, eu tenho uma equipe que me ajuda. E, no ano 2015, meu marido fechou a empresa dele, ele trabalhava com energias alternativas e veio a fazer parte da minha empresa, da nossa empresa e do meu chefe de produção. Apesar de ter aprendido a chalheria com prata e outros materiais nobres, eu escolho o alumínio. O alumínio tem muitas qualidades. Para começar, se a gente vai comprar com a prata, é muito mais em conta. Tem aparência de prata, mas também não tem peça. São peças muito mais leves. Você pode exagerar no tamanho sem ficar preocupado. Ele não dá alergia. Eu que sou alérgica e as peças de prata ficam pretas, não é o caso do alumínio. Não dá alergia. Outra característica boa do alumínio é a versatilidade e a possibilidade de criar em todo tipo de formas e texturas. Você pode dar vários tipos de texturas diferentes até cor. A cor no alumínio está dada por um processo específico para o alumínio que se chama de analização. É muito utilizado em bicicletas, motos, aviões. Eu utilizo nas minhas peças e você pode molhar, utilizar tranquilas. Obviamente que o tempo vai criando desgaste com todas as coisas, mas tem uma alta durabilidade. Outra característica importante é que é levemente maleável. Você pode abrir ou fechar levemente. Levemente para não reformar a peça, mas dá para adaptar no dedo das pessoas. E outra característica que eu amo é que você não joga nada fora. Todo o alumínio é reutilizável e você pode infinitas vezes reciclar o alumínio que ele vai manter as características. E por último, uma coisa que eu queria contar para vocês, que minha marca pode ser uma marca sustentável. Entre os colares tem uma cartela de papelão com um saquinho também para que as peças estejam curadas. Tchau, tchau.